As próximas imagens que eu vou trazer agora, vou te falar uma coisa. Retrata que a fronteira realmente não é para amadores. Ao ver os trabalhadores ali em funcionamento, desempenhando o seu papel, eles encontraram uma ossada humana aqui em Foz do Iguaçu. É o que eu sempre falo. Foz do Iguaçu, a fronteira, não é para amadores. Segundo uma investigação ali, preliminar, inicial, nota-se que o crânio tinha uma marca, possivelmente de um tiro na cabeça. A reportagem completa você assiste agora no seu tribuna. A ossada foi localizada na região do Remanso Grande. O local fica a pelo menos um quilômetro da rodovia das cataratas, em uma área de mata. De acordo com a polícia, dois homens que estavam procurando frutas naquelas árvores que ficam lá no fundo, foram os primeiros a encontrar a ossada. O local é de difícil acesso. O corpo, que estava em estado avançado de decomposição, aparentemente é de um adulto. De acordo com a polícia, a ossada é do sexo masculino, com idade aproximada de 35 anos. No crânio, havia fraturas no rosto, o que para os investigadores podem ser tiros. Outro fato que chamou a atenção dos legistas foi que os ossos estavam dentro de um saco plástico, fechado com fita adesiva, o que para a polícia sugere uma possível desova do corpo. Cê tá é doido. Profissão difícil, hein? Profissão difícil. E agora eu quero ver, é mais um crime para a delegacia de homicídios investigar aqui na fronteira. É mais um crime. Espero que realmente apresente uma resposta. Sabe o que eu escuto muito e me deixa pé da vida? Ai, Flávio, mas na fronteira morre quem tá com coisa errada e não sei o quê. Mas não interessa, o trabalho da polícia é apresentar a resposta, né? Claro, encontraram um corpo agora, não dá para cobrar já uma resposta assim tão rápida das autoridades policiais. Porém, se tem alguém fazendo é porque tem alguém que tá sem medo da polícia. Matando, desovando, jogando no meio do mato. Na expressão popular, né? O bagulho é louco. O bagulho é louco.